eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade devemos manter a mente quieta silenciosa antes da verdade para recebermos a resposta do eu sou por meio da voz silente e dizer como jacó em seu sonho admirável eu sou está aqui dentro de mim e não sabia só o sagrado é este neste estado de silêncio e quietude devemos formular nossos pedidos então ouviremos faça-se em ti de acordo com a tua fé eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade eu sou a presença divina em meu corpo eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade eu sou a presença divina em meu corpo eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade faça-se em ti de acordo com a tua fé eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade eu sou a presença divina em meu corpo eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Faça-se em ti de acordo com a tua fé Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Faça-se em ti de acordo com a tua fé Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Faça-se em ti de acordo com a tua fé Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Faça-se em ti de acordo com a tua fé Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo Eu sou o sol do amor e da verdade Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Faça-se em ti de acordo com a tua fé. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Faça-se em ti de acordo com a tua fé. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Faça-se em ti de acordo com a tua fé. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou a presença divina em meu corpo. Eu sou o sol do amor e da verdade. Eu sou a presença divina em meu corpo. ao céu.